Olha o nosso vídeo, chegando na casa da vovó, viajando para ir na casa da vovó, no feriado do dia das crianças Estamos no ônibus, eu estou aqui, as crianças estão ali Valentina, Amanda, Valentina E o homem está ali, estamos chegando, quando chegar lá a gente viu mamãe, está indo de casa e eu estou 4h20 da manhã E agora estão 9h, 9h05min Olha o que nós chegamos, na casa da vovó, chegamos Já desceu Mostra todos os lados Amanda, Valentina, tira Valentina a jaqueta Nossa, é, mas que calor, hein?